Olá, você ligado na EA Sports, hoje transmitimos no Vezer Stadion em Bremen. Eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. E hoje temos uma partidaça. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Escalação definida. Tá na tela pra você. No gol ter Stegen, Kim está escalado com o indicando meio campo. E o time entra com dois jogadores espetados no ataque. É, Caio. E a Alemanha, hein? De campeã mundial em 2014 pra eliminada na fase de grupos quatro anos depois. Ninguém esperava. Ah, uma vergonha, né, Villani? Ainda mais aquela derrota na última partida pra Coreia do Sul por 2 a 0. Do outro lado, o time também pronto, escalado. Olha, Caio, é um 4-5-1. Conta pra gente. Ele tá querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Villani. Dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e pra ganhar o jogo? E pra atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. E a bola rola. Começa um jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Kimis. Bloqueia a finalização. E marcou e é pênalti. Penalidade máxima. Trila o apito. 0 a 0. Partiu. Gol. Frio. Calculista. Ele executa. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. 1 a 0. Zinchenko. Zinchenko. E eles vão descendo pro ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Saiu pela linha de fundo. É esse escanteio. Bateu curtinho ali mesmo no canto. É agora pra empatar. Gol. O gol vazio até o saldoso. O Dodi Fernandes e o Thiago Laiper faria. Não dava pra errar. O FIFA informa a bola volta a rolar e o placar é de 1 a 1. Chegou uma bomba desarmando. A bola sai pela lateral. Bols. Havertz. Cruzou. Havertz. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Falta na jogada. A Juizuana dá vantagem. Toma. Toma a bola. Numa boa. Rinabri recebe. É agora. Faz. Gol. Bravou. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E cara a cara mandou uma finalização colocada pro fundo do gol. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Dez. Nota dez pra ele. Ligado. Cortou o passe. O assistente confirma. Arrevesso. Olha a chance do contra-ataque. A bola sai pela lateral. Ligado. Corta o passe. Dá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Dá até pra rolar a bola. Mandou. Na boca do gol. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. E ela autoriza a bola rolando. Segundo tempo. O coro come na casa do noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. Partiu sem marcação. Partiu sem marcação. Defendeu o goleiro. Sissi que salva. Cobra. Atenção na área. Afasta. Arrepia o escanteio. Recebe Havertz. Vai descendo. Tem apoio. Defesa segura. Sem rebote. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Bola cruzada. Tem gente. Perdeu. Era a chance de ampliar. Caio. Oportunidade clara de gol, Vilani. A vitória é magra. Pode fazer falta depois. E Arvolenco se joga na bola o goleiro e defende. Sobe a placa. Tem substituição. Escanteio. Está na área. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Defendeu o meu goleiro. Vamos ter mais um escanteio. Para fora do gol. A cabeçada veio de longe. Passou perto. Eirika. Wirtz pega nela. A Alemanha pode atacar pela beira do campo. Tenga espaço. Joga a sério. Tira dali. Escanteio. Vantagem mínima. Vai tentar ampliar. Bom espaço dessa ladeira. De cavadinha. Sem perigo. Passa por cima do travessão. Tinha que ter caprichado mais, Vilani. Dali, essa não era a melhor opção. O jogo está parado. Subiu a placa. 35, segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Impedimento. Por muito pouco, a chance era boa. Palmas para ele. Se antecipa e corta o passe. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Vamos para a parte final da partida. Segue a vitória por um gol apenas de diferença. Aparece bem. O goleirão manda para longe. O goleirão mostrou serviço. Vilani, além de ser uma bela defesa, deu a eles a chance de correr atrás do gol de empate nesses últimos minutos de jogo. Teremos 4 minutos ainda por jogar. Deu bem a jogada e intercepta o passe. É agora para fazer! Gol! 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 A CIDADE NO BRASIL A vantagem de dois gols mostra que eles jogaram sério e não decepcionaram lá na frente. Bom resultado. Buscas que o pariu que atuação foi essa, Caio. Ele fez o que a gente espera dele. Uma grande partida, Vilani. Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time. A CIDADE NO BRASIL